O silêncio corta o vazio da noite em lembranças que o tempo traz E que insistem em me buscar dia após dia O coração jogado num canto não tem mais nada para falar Falta tão pouco pra amanhecer Mais um dia sem você A saudade chega pra me acordar Pra não viver nessa casa vazia de sentidos, sigo perdida Os pensamentos no mesmo lugar, no mesmo olhar O tempo agora só faz cobrar algum sentido pra continuar Mas o coração não sabe aceitar O que sobrou de nós e desse querer Verdades que insistem em me buscar Como queria não precisar tanto assim de você Mas o que posso fazer Se você segue tão vivo dentro de mim Em cada momento desfeito Você, o que o amor me ensinou a amar Sem nada pedir, sem nada dar Falta tão pouco pra amanhecer Mais um dia sem você De repente a tristeza vem me lembrar que é impossível seguir assim Porque tudo não se cansa de me cobrar uma razão Mesmo sabendo que agora tanto faz como tanto fez Sem você perdi bem mais que um simples despertar O destino insiste em não querer continuar Coração vive preso sobre essas lembranças Não tenho como negar Esse amor que me ensinou a amar Sem nada pedir, sem nada dar Falta tão pouco pra amanhecer Mais um dia sem você Você, o que o amor me ensinou a amar Sem nada pedir, sem nada dar E sou pra você o que não sei mais ser pra mim Não passo do que essa solidão me faz encontrar A sua alma presente no coração a me acompanhar Trago no meu olhar esse sonho que insiste com esse sonhar O corpo e a alma só me fazem te buscar Não consigo achar qualquer sentido Se tudo segue fora do lugar Horas em que me pergunto como continuar Se tudo o que queria, você fez levar Há tanto de você em mim Mais do que você possa imaginar É tão difícil aceitar esse silêncio assim longe de você Me faz falta não te abraçar no meu olhar E te sentir em mim Falta tão pouco pra amanhecer Mais um dia sem você Você, o que o amor me ensinou a amar Sem nada pedir, sem nada dar E o que fazer com isso tudo que trago em mim Nada se encaixa nessa solidão presente aqui O que vivo já não me faz nada O que me falta de verdade dentro de mim é você E a alma me abraça no silêncio desse olhar Nunca fiz tanta falta pro meu sentir e existir Em você encontrei bem mais que uma razão Em você achei tudo o que eu sempre quis em mim Sei que amar é bem mais do que simplesmente falar É viver pra se entregar de alma ao coração Por isso, por mais que eu saiba que é impossível te amar agora Não tenho como te tirar de dentro de mim Falta tão pouco pra amanhecer Mais um dia sem você Você, o que o amor me ensinou a amar Sem nada pedir, sem nada dar E é a noite que mais sinto a sua falta A falta do teu olhar me guiando A falta do teu sorriso me iluminando Da sua voz e presença viva na minha vida A noite quando a solidão divide comigo O mesmo espaço que foi só teu E que sinto quanta falta você faz pra mim E pra minha vida A noite quando a tristeza vem me buscar Me agarro naquilo tudo que você deixou gravado Nas linhas do meu coração Em cada pensamento presente Refletido no brilho do teu olhar Falta tão pouco pra amanhecer Mais um dia sem você Você, o que o amor me ensinou a amar Falta tão pouco pra amanhecer Quanta falta você faz pra mim Mais do que você possa imaginar E sim? Música 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 Obrigado.